Mano, acho que eu vou de... Nossa, várias perfilmas. Mano, acho que eu vou jogar sem, fica? Vamos de perfilmer. Perfilmer gótica. Perfilmer gótica com seu livrinho de fantasias. E a senhora? Acho que eu vou com o Gravekeeper. Sabia que ele é um dos meus personagens favoritos? Ah não, mano, mentira. Verdade? Mas é que... Por quê? Por quê? Porque eu acho ele bom, sabe? Eu acho ele bom contra a geisha. Porque a geisha dá o dash. Então... Ela não consegue dar o dash nele quando ele tá no buraco, né? Não. Quando ele tá no buraco. Só por conta disso, né? Cadê? Só isso. Calterou a geisha, já tem o meu amor. Eu amo. Por que você acha que eu gosto do Explore? Quando ele tá pequenininho, ela não consegue dar o dash. Ai, que lecinha. Explore, Gil. Ele é muito bem. Fábrica dos braços, menina. Fábrica dos braços. Onde é que eu tô? Puta merda, eu não gosto de ficar aqui, não. Eu tô no meio do mapa. Tomara que ele te ache. É, eu tô aqui metendo louco, filha. Ele, inclusive, já está comigo, I guess. Que delícia. É, eu acho real que ele tá comigo. Deixa eu ver. It le tungus. Lungus. É ele mesmo? It le tungo. Lungo lungo. É ele mesmo. É um chungus e ele tá dando voltinha. Ele... É um chungus. É um chungus. É um chungus. Não. Não. Ele tá dando voltinha de... De tá perdida mesmo. Ah. E eu tô toda cagada por enquanto, Gil. Tô aqui toda gostosona. Gil, ele vai pegar. Ele vai pegar com dois de box. Muito legal. Boa. Vamos ver. Boa. O que que foi isso? Por que tu não tentou se segurar na coruja? É o quê? Ahn? Cura? Dói? Cura? É o quê, boneca? O que que você falou? É a cura da boneca? É a cura da bonequicha? A doctor ficou maravilhosa. Você gostou, assim, dessa modificação nela? Gata... Primeiro eu odiei. Aí depois eu achei meia. Aí depois eu pensei... Como eu consegui viver sem isso? Como eu consegui viver sem isso? Aí depois eu fiquei assim... Ele usou brinqueado, Gil. Ele usou brinqueado. Ele usou brinqueado. O quê? Ele usou brinqueado. Meu Deus. Esse Tchungus, ele tá tite, Gil. Tá tite. Eu não sei de nada. Ele tá... Ele tá tite, Gil. Eu tô mais tite que ele, Gil. Você vai se lascar agora. Isso sim. Vou. Agora eu vou mesmo. Agora eu vou real. Agora eu vou real. Eu tava zoando ele, mas agora eu vou toda ganhada. Agora eu tô... 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 Então, o Kai tem pôr dois Jets, né? Acho que tá bom. Tá ótimo. Dois não, três. Bom, né, menino? Três Palettes tá muito bom. Ixi... 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 Vamos lá. Olha quem tá... Você sabe quem tá tivendo, né? Hum... Ele tá puto comigo, Gil. Ele tá fazendo emote e me batendo na cadeira. Essa máquina tá boa. Ai, gente... Ô, ô, Gil. Ele tá titizinho. Ele tá te batendo na cadeira, tudo. Ele tá putinho, olha lá. Ele tá putinho. Ele tá te batendo na cadeira. Você sabe que ele vai no tunelade agora, né? Uhuhuuu! Alá, alá, alá! E o tanque? E o tanque da garota? O tanque da bonecaça! Tanquei, amigo. Só vaza. Uhum. Tanque lindo. A máquina tá muito boa. Ele vai vir pra mim. Ele me quer. Tá, beleza. Ótimo. Eu me curo de salvo. Eu me curo de salvo. Ele quer meu corpíteo. Já tô indo, viu? Tá. Não, velho. Não era melhor a outra pessoa vir? Porque tu já foi pra cadeira. Ele vai querer te tunelar. Ele vai. Ele tá fazendo emote. Já tá vindo. Decodifica essa máquina aí. Não, não vem não. Não vem não, Tulio. Decodifica essa máquina aí. Tá, você que sabe. Tô te acuticando. Tô te acuticando. Não, vem, Tulio. Vem, Tulio. Vem, Tulio. Senão ninguém vem. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele não chegando se dá lapinha, mas eu sim eu tô vindo. Ele não chegando se dá lapinha, Geo. Eu sinto... Geo, ó. Você falou que não era pra eu ir. Cara, me fodi. Sim. Puta que me pariu, velho. Ai, Geo. Me lasquei. Me lasquei. Tá com outra máquina. A máquina tá boa, by the way, né? Eu vou terminar. Vai faltar só uma. Só uma. Puta merda! Caralho, Sears! Porra! 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 Boa! Boa! Geo, o que é que... Ele tá contigo? Ele tá contigo? Não, não. Tá, tá. Tá, tá. Não sei, tá. Não tá, tá. Tá, pera. Tá quanto a máquina? Não, eu... Já decodica que eu tinha pra decodificar. A perfilmer que tá, sei lá, louca. Oh, porra! Focus na decodificação, minha amiga. Os três tão correndo com arpecil, gente. Foca! A máquina tá quanto? Tá quanto? Eles tão fazendo nada. Não, nada. Tá zero. Tem uma boa! Tem uma boa, Tulio! Aonde, Geo? Eu não sei, velho. Eu tava caetando ele a partida inteira. Eu não sei se tá. Tava com a perfilmer, ela saiu. Acho que é aqui, no novo lugar de kite. Mano, eu vou ir pra então, mas assim... É aqui atrás. Deixa eu decorar, deixa eu decorar. 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 Mano, e passa daqui. Vai pra longe, vai pra longe. Ele vai vir atrás. Não, calma, relaxa. Meu Deus! Ah não, ele tá... Ah tá, ele tá com... Ah... Olha, a máquina, Tulio. Ele tá comigo. Tá contigo? Tá. Ele tá comigo, ele tá comigo. Ele quer só a gente, tá? Esse Chungus quer só a gente. Só eu e você. Ele não vai pegar o resto. Ele quer só a gente. É um Chungus apaixonado. Sim. Ele quer muita gente, Gil. Tipo, só tá entendendo. Otário. Otário. Não sabia usar o Chungus direito, mano. Vem bebê, vem. Nossa, mano, ele é muito ruimzinho. Tipo, ele vai me pegar, mas só porque ele tá, tipo, coelando ar de fraga. Tipo assim. Ele é muito ruimzinho de Chungus. Tipo, muito mesmo. Olha, eu tô em outra... Ah, foi pegar o Sia, foi pegar o Sia, foi pegar o Sia. Eu tô em outra aqui na casa do Hunter, velho. Sim. Eu acho que aqui é a máquina dela. Sim, sim. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Ai, eu vou pro portão? Sim, pode ir pro portão. Aqui, ele provavelmente vai me matar. Ele provavelmente vai me matar. NÃO! Eu tava ativando! Não era ativar! Vocês me mataram! Me mataram! Nossa senhora. Vocês me mataram, cara. Vocês me mataram. Eu tava enfetizado, eu tava enfetizado. Nossa. Muito obrigado. Agora foge. Agora foge. Ai, ai. Não era pra ter terminado. Eu tava enfetizado. Nossa senhora. Morreu. Morreu. Por causa deles. Por causa deles. É assim... Considerando que eu caitei esse demônio praticamente a partida toda, né? Sim. Sim. E ele... A morreu... Não, não, não. O mais ridículo é que ele ficou fazendo emotes e batendo na gente na cadeira. Tipo assim. Meu amor. 12k, meu amor. Sabe? 12k. Você quer o que, amor? Tipo assim. Beleza. Você conseguiu me matar? Parabéns. Agora fica com 12k. Sabe? Tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Tipo assim.